Você acha que essa demora para o gospel entrar totalmente para o digital tem influência hoje, em 2022? Total, total, total. Com os números que poderiam ser melhores. Alguns anos atrás, nem me lembro mais quando, um jornal secular, Valor Econômico, me perguntou por que o gospel estava demorando a fazer a transição. E eu coloquei basicamente dois culpados. Primeiro as gravadoras do segmento. Eu me lembro de participar de uma festa nacional da música lá em Canela, no Rio Grande do Sul, e ter uma mesa de debate com profissionais do segmento. E eu falando, não vai mais rolar disco. E aí os meus congêneres, está maluco? Nós tememos amar e respeitar os lojistas. Estamos colados com os lojistas. E aí eles estavam querendo me transformar como o vilão da história. Eu falei, ok, tudo bem. Não tem problema nenhum, mas isso aí vai chegar. Então, o que acontece? As gravadoras do segmento demoraram a acordar. Você falou da Hit, até bem pouco tempo atrás, ou se bobear ainda hoje, a Graça Music ainda vem do CD. Então, o que eu entendi naquela época? É mais ou menos assim, eu não vou curar um drogadicto, uma pessoa usuária de drogas, dando somente menos dose de drogas a ele. Para ele romper, de fato, com o vício, eu entendi, talvez os psicólogos e tal, sejam falando, ah, não, não é assim que funciona. Mas eu entendi. Ou você corta o suprimento, ou você vai ficar alimentando um vício. E essa foi a minha estratégia. Não tem mais CD. E vocês vão ter que comprar no iTunes. E depois vocês vão ouvir nas plataformas. Ah, mas aí eu quero um disco de colecionador. Coleciona tampinha de Coca-Cola, latinha, chaveiro, o que você quiser. Caneca. Coleciona outras coisas. Não vai colecionar CD. Então, a culpa das gravadoras, sem dúvida nenhuma. Porque a gravadora é a maior formadora de opinião dentro do segmento da música. Automaticamente, a gravadora não se atentando, os artistas também não se atentaram. Então, os dois maiores formadores de opinião do mercado da música gospel, que são a gravadora e os artistas, eles ficaram completamente alienados, alheios à mudança. E aí, o terceiro personagem desse ambiente, qual é? É o usuário, é o consumidor. Que ficou órfão do conteúdo e ao mesmo tempo falou, peraí, mas a gravadora não me ensina onde que eu tenho que consumir. O artista também não se posiciona. O artista está no Instagram, está na rede social, mas ele mesmo não fala onde que eu vou consumir o disco. Baixou aquela maré de desespero, todo mundo ficou meio desesperado, e aí o que o usuário começou a pensar? Pô, cara, eu vou para o YouTube. Eu vou ouvir música no YouTube. Então, assim, Damares está entre os maiores artistas brasileiros em conteúdo de YouTube. Só que o YouTube, ele paga bem menos o streaming do que as plataformas de áudio. Então, a receita já diminui. Eu não sabia não, eu imaginava que o YouTube pagava mais. De 12 a 17 vezes menos do que o Spotify, o Deezer, o Apple Music e por aí vai. Entre 12 e 17. Aí você pergunta assim, pô, mas os artistas falam tanto de YouTube? É, né? É falta de conhecimento. É, real. Entendeu? E outra coisa, o YouTube, ele não é uma plataforma de consumo de música. Há alguns anos atrás, 92% de todo o conteúdo no YouTube era musical. Hoje, não tem o número atualizado, mas eu arrisco a dizer, 15% deve ser música. Porque hoje tem lá, como pregar um prego sem dar uma, 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 quebrar a parede. Tem lá um vídeo pra isso. Como fazer um macarrão com um molho, não sei o que. Tem lá. Ou seja, uma quantidade enorme de conteúdos passou a concorrer com a música. Então, o evangélico tá dentro desse ambiente em que ele tá perdido de conteúdos, onde você também há uma questão do, o próprio impulsionamento de conteúdo evangélico é mais difícil, a publicidade é mais difícil, porque você, como gestor do YouTube, você vai ter publicidade que você vai querer colocar pra todo mundo. E aí começa a ter restrição. Então, hoje a gente tem o nosso público dentro de um ambiente onde ele não tem acesso ou ele não tá num ambiente mais, é, mais amigável para o consumo de música. Você não consegue ouvir offline, você tem dificuldade com playlists e tudo mais e tal. Então, qual é a falha? A falha é dos, foi da gravadora, consequentemente dos artistas. Eu peguei artistas vindo de outras gravadoras porque eu tive que fazer o Beabá. Sabe o Beabá? Tipo, primário mesmo, ensinando, ó, o que é um streaming, o que é pitching, o que é playlist, como que você tem que falar de música todo dia e como que você tem que fazer. E aí o artista sai de 200 mil ouvintes mensais para 1 milhão e 800 mil. O artista sai de 100 mil ouvintes mensais para 900 mil. Então, o crescimento é vertiginoso. Mas poderia, por exemplo, hoje, qualquer cantor de rap, funk, o cara tem 5, 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Só tem um gospel com 2 milhões. É muito pouco. Uma população de 65 milhões de evangélicos no Brasil, o Brasil é a segunda maior nação cristã do planeta. Como que a gente pode não ter nenhum artista no top 200? Ou no top 10 mil, que são as 10 mil músicas que mais geram streamings na semana, contando YouTube e todas as plataformas, o gospel não representa 3%. É assustador isso, né? Não, é completamente assustador. É assustador. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, Marmorista, mas no início do nosso papo, você falou que o ano passado, na empresa em que você estava, foi o maior faturamento histórico. Foi, só que nós faturamos um valor e os caras do secular faturaram 50 vezes mais. Então, a gente hoje tem um gap, um gap muito grande para o mercado secular. Muito grande. Muito grande. E há uma necessidade mais do que urgente de se recuperar essa distância para que a gente não se torne um nichozinho, um underground e tal. Na época do disco, só para... Vocês não me interrompem, mas eu interrompo vocês. Só para dar mais um adendo, na época do disco, a música religiosa era o segundo estilo de maior vendagem no Brasil. Mano, surreal isso. Durante anos e anos e anos. Hoje, não se encontra nem no décimo lugar. Surreal isso. Você falar disso me fez lembrar do pastor Maurício Fragale, que veio aqui e falou que a igreja evangélica e os evangélicos bypassaram o... Século XX. Século XX. Século XX. Então eu fiz um paralelo para a coisa da música também aconteceu isso. Que a galera ficou no... Ficou no limbo. No limbo, né? Ficou no metaverso. Como é que a gente vai utilizar agora as músicas? O pior de tudo é você ouvir de um artista e falar assim, cara, o digital é o futuro, né? E ele falando com aquela cara super assim, não, eu estou por dentro das coisas. O digital é o futuro. É, o futuro. Não é o futuro. É hoje, né? Na verdade, a gente já está vivendo a terceira fase do digital e tem gente que não tem e não entrou na primeira. Mas, ô Maurício, tem uma galera que já é do digital. Tem uma galera que já é do digital. Que já nasceu para o artístico conhecendo o digital. Você está falando do artista que nasceu no digital. Essa galera também tem essa dificuldade? A grande... Eu estou te falando, não tem nenhum artista jovem do gospel acima de 2 milhões de ouvintes mensais, que é um número ridículo. Que é um número ridículo. Se bem também que... Qual artista jovem gospel hoje é estouradão? Quer uma outra diferença? No mercado secular, você tem um hit por cada 15 dias. É, isso é real. No gospel, você tem um hit por ano. No.